Música Quatro temporadas entre 2002 e 2005, a série Cidade dos Homens nasceu do curta Palace 2, que deu origem ao filme Cidade de Deus e agora ela própria virou longa-metragem. A série sempre teve uma grande qualidade de roteiro, de interpretação e de direção. Esse padrão de exigência se manifesta de várias maneiras no filme. Primeiro, vários personagens foram introduzidos, vários temas foram introduzidos já a partir da terceira temporada da série, prevendo-se o argumento do filme. A outra coisa é que, de qualquer forma, o filme foi bolado não para ser um episódio estendido da série, mas para ter uma linguagem própria, uma linguagem diferente que caracterizasse ele como cinema de fato. Aqui, o Acerola e o Laranjinha, que são interpretados respectivamente pelo Douglas Silva e pelo Darlan Cunha, se defrontam com a passagem para o mundo adulto. O Acerola engravidou a namorada, então ele tem um filho para cuidar, ele tem uma casa para sustentar. O Laranjinha está trabalhando como mototáxi. E o Tráfico sempre jogando aquela sombra sobre a vida dos dois no morro. Bom, esses dois meninos são ótimos. Eles foram vistos pela primeira vez no Palace 2, quando eles tinham 11 anos de idade. A gente está acompanhando o crescimento deles, agora eles estão com 18 para 19 e só ficam melhores. Eu espero que eles venham a ter uma grande carreira, porque eles trabalham para isso. E no restante do elenco, vale destacar também o Jonathan Hagensen, que já era de Cidade de Deus e que aqui faz o Traficante Madrugadão. E mais ainda o Eduardo BR, que é um ótimo ator, um rapaz encantador e que, no entanto, aqui no papel do Nefasto, o segundo em comando do Madrugadão é apavorante. Um personagem que merece o nome que tem. O morro é meu, porra!